Com a morte de Lampião e de parte do bando na madrugada do dia 28 de julho de 1938, na grota de Angicos, em Sergipe, os cangaceiros foram decapitados e suas cabeças transportadas para Maceió, onde foram necropsiadas. Antes de chegar à capital, um verdadeiro cortejo macabro foi realizado com as cabeças, que percorreram cidades e vilarejos, sendo expostas para visitação pública. Em Santana do Ipanema, por exemplo, foram colocadas na calçada da igreja. Segundo o perito criminal Ailton Vila Nova, o guardião das cabeças foi um militar conhecido como Azogado. Foi ele quem pôs sal para mantê-las conservadas durante todo o tempo em que foram exibidas como troféus. Foram levadas para a Praça da Cadeia, em frente ao quartel da Polícia Militar. Uma verdadeira multidão ocorreu ao local nos dias 30 e 31 de julho de 1938. Milhares de pessoas de todas as classes sociais viram o espetáculo grotesco das cabeças em decomposição. Mesmo quando foram levadas para o nicrotério da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Às 22 horas do dia 31 de julho, a multidão insistiu em acompanhar de perto os trabalhos dos legistas. Toda a área teve que ser isolada pela polícia diante da ameaça de invasão. A necropsia ficou ao encargo do médico legista da polícia, Dr. José Lages Filho, auxiliado por José Aristeu, que acumulava a função de necropsista com a de motorista do veículo que transportava cadáveres, segundo informações de Ailton Vila Nova. Devido ao péssimo estado de conservação, após cinco dias de exposições, somente a de Lampião pôde ser aproveitada para os estudos científicos. Sobre a cabeça do rei do cangaço, o Dr. José Lages Filho se informou que ela havia perdido toda a massa encefálica em virtude das extensas e múltiplas perda de material ósseo. E isso impossibilitava os estudos sobre possíveis anomalias cerebrais do cangaceiro. Sobre o estudo antropológico, necessário para identificar o criminoso nato segundo as teorias de Lombroso, muito em voga na época, o legista diz que os únicos sinais de degenerescência eram a simetria das orelhas, microdontia e a forma ogival da abóbada palatina. Para Lampião ser um criminoso nato, faltavam ainda, segundo o legista, os indícios de pragmatismo maxilar, deformações cranianas e outras características do perfil da escola lombrosiana. A conclusão do laudo foi Todavia, nem por isso os dados anatômicos e antrométricos assinalados perdem sua valia pelas sugestões que oferecem na apreciação da natureza delinquencial do famoso cangaceiro nordestino, doutor José Larges Filhos, médico legista da polícia. Estes estudos eram tão importantes na época que o governo de Alagoas recebeu um pedido do professor F. A. Nóbrega, de Curitiba, que pretendia enviar as cabeças dos cangaceiros para estudos no Instituto Guilherme II, em Berlim. O governo negou. Depois dos estudos em Maceió, os restos mortais dos cangaceiros foram levados para Salvador, onde ficaram expostos no Museu Antropológico Estácio de Lima, localizado no prédio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Foi Dada, a companheira de Curisco, que passou a viver em Salvador, que exigiu o sepultamento dos restos mortais dos cangaceiros em cumprimento da legislação que assegura o respeito aos mortos. E somente no dia 6 de fevereiro de 1969, no governo Luiz Viana Filho, foi que os restos mortais puderam ser sepultados definitivamente. Antes, o museu fez moldes para reproduzir as cabeças e continuar a expô-las como provas materiais das mortes destes homens e mulheres. Música 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 Música